E aí meu... Esse vídeo é um vídeo diferente E aí meus brusos e minhas brusas O vídeo de hoje não vai ser nada de beleza, nada de cabelo Vai ser um vídeo diferente Eu vou gravar esse vídeo em dia diferente também Então assim, ai babado Eu mando o Hakuna Cook que vai ser relacionado, um vídeo relacionado com comida, tá bom? Já pensei em trazer vídeo de receita pro canal, mas eu ainda tenho essa duvidazinha E aí estava eu andando no Chiquiteco, aquele aplicativo lá e tal E aí eu vi uma menina falando sobre miojo de tomate e tal Eu gostei de miojo de tomate, que é o melhor E eu nunca comi esse miojo de tomate E eu falei, não, vou lá comprar E eu sou emocionada, vocês já sabem disso Aí eu não comprei só o miojo de tomate Eu comprei o miojo, a bolognesa E comprei o miojo de calabresa Comprei o miojo de yakisoba Aproveitando também que eu tava nessa coisa do macarrão instantâneo Eu comprei cups E aí eu comprei um de cheddar E comprei um de frango Com molho teri e sei lá o que lá E aí, tipo, comprei todas essas coisas aqui pra comer Hum... Vou gastar só meu dinheiro com miojo à toa? Nananana Eu dei a ideia, coloquei ela no Instagram Se vocês queriam que eu fizesse um vídeo Experimentando sabores de miojos diferentes Aí vocês falaram no Insta que vocês queriam Vou até deixar aqui do lado Pra passar na cara de vocês E hoje eu vim trazer o vídeo Se você gosta de vídeo de degustação, de comida Já deixa o like aí Se inscreve no canal Que nós tá rumo a 100 mil inscritos, tá bom? Mas eu nunca tinha comido esse cup Nódulos aí, sei lá o que E aí ontem eu comi pela primeira vez Esse aqui de galinha caipira Eu gravei minha reação pra vocês Porque como eu não tinha começado a gravar ainda Eu falei, ah, não vou deixar o pessoal na mão Então Esse é meu primeiro cup Hum... sei lá o que lá Gente, é a primeira vez que eu vou experimentar um cup Que é aqueles miojos no copo Sei lá como é que que é isso Vou gravar minha reação Experimentando com vocês É gostoso O macarrão dele é mais fino Do que o macarrão do miojo Ah, eu gostei Eu achei ele bem temperadinho, sabe? Meu primeiro cup provado Galinha caipira Curti Só que a foto não tem nada a ver com o dentro, tá? Tipo... É isso Hoje, hoje, agora Eu vou fazer o de tomate Gente, isso aqui é de tomate da turma da Mônica Me patrocinem já Se eu gostar, eu quero patrocínio, tá bom? Gente, sério Vocês me acham doida? Já estou aqui na cozinha Com o meu miojo de tomate Aí você vai pegar uma panela Coloque a água na sua panela Até a medida necessária de caldo Galera, aí quando a água estiver assim, ó Nas bolotrinhas Peraí Meu Deus, se minha trança queima A gente vai abrir o miojo E jogar aqui dentro Cuidado para não derrubar o câncer Aqui dentro, tá bom? Gente, espera Ele amolecer Ai, meu Deus Tá fervendo Já tô toda amolecida aqui, ó A gente mexe com as mãos Jogar no recipiente Meu Deus Fior no pratinho Não acredito, derrubei Derrubei Sodeio derrubar a comida na cama O miojo tá aqui Vocês não estão vendo, mas Tá aqui Gostei Gente, eu gostei Só que, tipo assim Como eu coloquei mais caldo O tempero dele não tá tão forte assim, sabe? Vou agora beber um pouquinho do caldo Gostei bastante Eu comeria no lugar de um de galinha Ou de um de carne, sabe? Tranquilo Se fosse pra dar uma nota De 0 a 10 Um 8, vai Um 8, entendeu? É um miojo bom É um miojo gostoso E é isso Até o próximo miojo Estamos aqui Mais um dia Experimentando o sabor de miojo diferente Hoje eu resolvi que eu vou fazer um cup Esse aqui de cheddar Que eu tô muito curiosa Pra saber, mano Como que ele vai ficar Cups, eles são bem diferentes Pelo que eu notei Quando eu fiz o de galinha Que quando você abre, mano Ele já vem todo recheado Então eu já vou abrir aqui agora Com vocês Pra mostrar como que ele é dentro Vou abrir aqui Ó, tá vendo? Ele já vem todo temperado E tem umas salsinhas aqui Que deve dar um câncer Mas vamos lá fazer Micro-ondas Que eu acho mais fácil Mas se não for o método do micro-ondas É só você esquentar uma água Colocar aqui e esperar Ó, você coloca a água Tipo, tem que ficar um pouquinho Acima do macarrão Aí é só pegar E colocar no micro-ondas Essa primeira vez que eu fiz Eu deixei dois minutos Misturei Depois coloquei mais um minuto Eu nunca deixei assim direto Então eu não sei se vai tá bom Se eu deixei Nossa, tá mó cremoso Ó, vamos dar uma mexida Ai, gente Acho que é melhor deixar Tipo, dois minutos Dar uma mexida E depois deixar mais um minutinho Mas deu certo, ó Tá cozido Agora é só misturar Gente, tá aqui, ó Mistureba Gente, olha Ele tá bem cremoso Olha o foco Olha o foco Tá super quente Mano Mano, muito, muito gostoso Calma, não Pera Muito gostoso Mano Mano, na moral Ou melhor Nossa, esse aqui eu vou dar nota 10 Eu compraria de novo Pra comer mais vezes Com certeza É isso, gente Eu amei Beijos Até o próximo E aí, galera Estamos aqui no mesmo dia Só que já tá de noite E eu resolvi que eu vou comer mais um Então eu vou experimentar com vocês, né, gente Como é que eu vou escolher qual que vai ser o de agora Gente, eu tô em dúvida Porque eu amei aquele de cheddar Então eu quero fazer já esse cup Só que tem esse de calabresa Ai, já que eu experimentei o cup of nod Agora há pouco eu vou de calabresa E essa aqui é a pimentada, gente Na hora que eu peguei eu não vi isso Então eu odeio pimenta Eu não sei se eu vou gostar Aí vocês vão precisar de um fogão De uma panela Colocar água na panela Aí vocês ligam o fogo Aí depois que a água tiver com essas bolinhas A gente joga o nojo Ai, gente, eu vou assistir o filme Enquanto eu como o miojo Que eu resolvi que eu vou fazer esse aqui também Porque eu acho que só o miojo não dá pra assistir o filme E vai ser super tranquilo Porque um é no fogão E o outro é no microondas Gente, olha só como que isso aqui é por dentro Olha a cor dele Tempero Gente, isso aqui deve dar muito canção O que que é isso? Isso aqui pra eles é tomate Aí a gente coloca a água Tá vendo? E coloca dois minutos no microondas E agora que já amoleceu A gente joga o temperinho É o meu suco Cançãozinho Mexe, 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 mexe E prontos Olha como que ficou esse aqui E como que tá o miojo Vamos lá, gente Esse aqui é o de calabresa Com pimenta Nossa, o meu tá muito quente ainda Gente, eu gostei Mas é apimentado Então eu não tomaria De novo Mais gosto de pimenta Do que de calabresa Então é isso, gente Não gostei disso aqui Vou dar pro meu irmão Agora vamos experimentar O cup de frango Com molho Teria aqui E veio logo um pedaço de Câncer Que é frango Nesse, ó Nossa, esse molho Teria aqui É diferente Pra esfriar, gente Sem condições Não sei o que tem nesse molho Mas é muito bom Mano, esse é muito gostoso Outro nota 10, gente Os cupes estão me conquistando Vamos ver Agora só falta O de bolognesa Que é o miojo E o de aksuba Que também é miojo Até os próximos Hoje é o último dia De experimentar o miojo Como vocês viram no vídeo Eu acabei deixando por último O de bolognesa Que eu tô muito ansiosa Quando vai se aumentar Então vamos lá Hum, bem temperado Esse vem muito tempero Degustar esse miojo Já está de frio Tá com uma cara Bem bonita, ó Parece até que eu coloquei Molho Mas eu não coloquei É que eu deixei pouco caldinho E aí, cara Olha só Tá parecendo macarrão, gente Gostei Gostei Um molho ali Mas não tem gosto De bolognesa Mas é gostoso Lembra um molho Lembra uma massa Entendeu? Então eu curti Finalizo esse vídeo com vocês Com a barriga cheia Os meus tops 3 Eu acho que é o tomate O de cheddar O que eu comi agora De bolognesa Do talharim Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Eu acho muito legal Esse vídeo de experimentando coisas Eu passo horas vendo vídeo desse tipo Então eu pensei que ia ser legal Trazer pro canal Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar um gostei Aí embaixo Se vocês quiserem vídeo de receitas De vídeos mais assim Desse tipo Experimentando Comenta aqui embaixo Receita ou experimentando Uma das duas palavras Pra ter uma noção, entendeu? De que tipo de vídeo Que vocês querem no canal Não esquece de se inscrever no canal Que a gente tá com umas 100 mil inscritos Falta muito pouquinho Assim pra gente chegar Faltou só 2 mil Então, gente Se inscreve muito, muito, muito Aí embaixo, tá bom? Não esqueça de me seguir lá Nas redes sociais Porque caso eu tenha A ideia de trazer um vídeo Relacionado à comida Aqui no canal Eu vou avisar vocês lá Antes sempre Então me sigam lá no Instagram Tá bom? Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau